No dia 22 de junho de 1941, as forças do Eichmann invadiram a União Soviética durante a Operação Barbarossa. O Grupo dos Exércitos do Sul, sob o comando do general Hedvon Hidsterich, avançavam em direção a Kiev e em direção aos postos de petróleo ao sul da Rússia. E foi durante esse avanço, as forças terrestres do Eichmann alcançaram a Crimea, no outono de 1941, e invadiram grande parte da área. O único objetivo que não estava nas mãos do Eichmann era Sevastopol. Foram realizadas diversas ofensivas do Eichmann para ocuparem a cidade em outubro e novembro de 1941. Um grande ataque foi planejado para o fim de novembro, mas as chuvas pesadas adiaram o ataque até o dia 17 de dezembro. As forças do Eichmann foram capazes de capturar Sevastopol durante essa primeira ofensiva. As forças soviéticas realizaram o desembarque anfíbio na Península da Crimea, para aliviar o cerco e forçar as forças do Eichmann a desviar seus recursos para defender seus territórios ocupados. Essa operação salvou o Sevastopol por um tempo. Após o fracasso da primeira ofensiva contra Sevastopol, o alto comando alemão organizou uma nova força de ataque. Dessa vez sobre o comando do general maior da frente oriental, Erich von Meinstein. O décimo primeiro exército alemão comandado por Erich von Meinstein possuía nove divisões de infantaria alemãs, em dois corpos de exército, e um corpo de exército romeno. A Luftwaffe deu um grande apoio durante o cerco. Ela consistia em nove Jatrader, com 600 aeronaves, todas sob o comando do general Rolf von Stoffen. Dentro deste contingente de forças da Jatrader, estava uma poderosa concentração de bombardeiros médios e bombardeiros de mergulho e torpedeiros. O apoio naval foi dado pelo 101º Esquadrão Italiano, sob o comando de Francesco Mimbelli. O esquadrão consistia de quatro barcos torpedeiros, seis mini submarinos da classe CB e um pequeno número de submarinos coceiros de 35 toneladas. Esse esquadrão foi o único apoio naval do Eixo no Mar Negro. Já a frota do Mar Negro por parte da União Soviética contava com um encuraçado, dois cruzadores pesados, um cruzador rápido, dois líderes de flotilha, seis contra-torpedeiros, e também 24 submarinos. Já a base naval soviética era uma das fortificações mais poderosas do mundo. O local extremamente montanhoso e com o terreno erudido torna o avanço derrestre extremamente difícil. Os penhaços que vigiavam a ancoragem tornam os ataques anfíbios igualmente dificultosos. A marinha soviética se aproveitou dessas defesas naturais e instalou baterias costais pesadas, consistindo de canhões e navios de guerra de 305 milímetros e 180 milímetros, readaptados para serem instalados em terra. As baterias costais foram protegidas por fortificações do concreto de até 2,5 metros de grossura. O porto de Sevastopol era de extrema importância, pois sua posição poderia permitir que o Eixo conduzisse operações navais e aéreas de longa distância contra o calco e suas montanhas. Além disso, a força aérea soviética utilizava a Crimea com base para atacar os campos petrolíferos de romenos, especialmente o de Ploeste, no qual ataques navais e aéreos destruíram aproximadamente 10 mil toneladas de petróleo, o que era uma das únicas fontes de petróleo para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fracasso da primeira investida em Sevastopol, as forças do Eixo optaram em realizar um cerco, que durou até metade de 1942. Em 2 de junho de 1942, iniciou sua operação Stamfang, um bombardeiro intenso para a artilharia e pela Luftwaffe. Foi nessa operação que a Alemanha utilizou sua arma terrestre mais poderosa, o canhão ferroviário Gustav, com canhão de incríveis 800 milímetros. A maior peça de artilharia alguma vez construída e utilizada em combate. A Luftwaffe foi vital nessa operação. Com 23.751 operações aéreas e 20.528 toneladas de bombas lançadas apenas em junho, as forças soviéticas e a frota do Mar Negro resistiram por semanas diante do bombardeiro. Finalmente, em 4 de julho de 1942, as forças soviéticas restantes se renderam aos alemães e ocuparam o porto. O exército costeiro independente soviético foi aniquilado com mais de 118 mil soldados mortos, feridos ou capturados durante a última ofensiva. E 200.481 baixos no cerco como um todo. As baixas do eixo durante a operação Stamfang chegaram a 35.866 homens, no qual 27.412 eram alemães e 8.454 eram romenos. Com o último bolsão de resistência da Cremé eliminado, as forças do eixo mudaram seu foco da ofensiva para tomar os campos petrolíferos do Cálculo. E assim, as forças alemãs conquistaram a cidade mais bem defendida do mundo até então, a cidade de Sevastopol. E aí E aí Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri